Fala galera, vamos fazer um videozinho nesse carro aqui ó, Fiat Toro Eu tava, na verdade eu tava, eu falo sempre que eu não refaço os videos né Mas eu tava aqui já mais da metade do video E aí eu fui dar partida no carro e o carro não pegava É, porque o carro tem um segredo, tem um bloqueador e eu tava apanhando aqui Aí a vergonha ia ser muita né Carro novo ó, com 8 mil km Essa Fiat Toro A gente fez um video de uma nessa semana que o cliente tinha ido lá na Santa Figenia Comprado uma Icon Atom Core Tinha gastado 3 mil e 200 reais Que é quase o preço de uma Proto No fim ele gastou mais que uma Proto Porque ele ainda gastou mais 500 reais aqui com a gente E o aparelho saiu pra ele pelo preço de uma Proto Que é esse modelo aqui muito superior ao Core Mas acontece galera A gente quando fala isso É pra orientar que nem sempre O mais barato é o mais barato, entendeu? Deixa eu dar partida aqui que eu acho que o bloqueador acionou de novo Acionou, deixa eu apertar ele aqui, peraí Pronto É, então o que acontece É, a gente procura alertar, não é A pessoa fala, ah mas eu não falo o nome de loja Eu não falo absolutamente nada Eu apenas oriento O objetivo dos nossos vídeos não é falar mal de ninguém Nem de produto de ninguém O objetivo dos nossos vídeos é passar informação sobre o nosso produto E às vezes alertar sobre algumas armadilhas Que tem algumas lojas Algum pessoal que não trabalha direito E aí é importante que você tome esse tipo de cuidado Beleza? Mas vamos lá Aqui nós instalamos uma Icon Atom Proton Que é uma Octa-Core com 3GB de RAM 32GB de memória Android 11 Tela KLED em 4K de 9 polegadas Lembrando que a Fiat Tour ela tem essa moldura Black Piano Tem a marrom e tem a vermelha Tá? Esse carro aqui tinha a moldura marrom Porém o cliente pediu pra multimídia colocar a Black Piano Eu particularmente acho que fica mais bonito Até porque o carro não tem nenhum outro detalhe marrom no painel Tá? Eu acho que a Black Piano é uma ordem a mais Mas nós temos as 3 cores Lembrando, central 100% Plug & Play Todos os comandos de volante ficam funcionando Câmera de ré original fica funcionando também Tá aqui a câmera Barra direcional, ok? À medida que você exterça ela vira junto Sensor de estacionamento funcionando Ele já tá acusando que tem o carro ali atrás Tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação A outra touro que tinha vindo aqui A câmera frontal vai entrar agora A outra touro que tinha vindo aqui Ela tava com o odômetro piscando E não estava funcionando uma série de funções do carro Aqui no caso se você entrar aqui Você tem todas as informações de configurações do carro Tudo certinho Na outra que o cliente veio não aparecia Esse menu Então tomem cuidado onde você vai comprar Porque às vezes que nem um cliente ligou pra gente Ah, eu quero uma central pro Cruze Pode ser uma universal Aí a gente fala Patrão, vai perder uma série de ajustes do carro Ah, não tem problema Cara, sinceramente a gente fica meio relutante em fazer isso Por quê? Porque são funções básicas do carro E amanhã ou depois elas podem te fazer falta Assim como tem gente que manda uma central pro cliente pra fora E não manda o chicote pra manter a câmera de réu original As nossas, todas mantêm a câmera de réu original Tá? Aí o cara manda uma câmera universal e manda o cara substituir Enfim Nosso produto é diferente A gente procura fazer pra que ele integre ao máximo com o veículo Sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação São raríssimos os casos que isso não ocorre Beleza? Então toma cuidado quando você for comprar Porque é o que eu sempre falo Às vezes o barato não é o mais barato Não adianta você ter um barato que não funciona Tá? É melhor você ter Não o mais caro também Mas ter um produto que vai te manter O funcionamento do veículo Tudo em ordem, tudo certinho Né? Afinal a central multimídia O objetivo dela é esse Tá bom? Aqui é um sistema Android Tá? A central ela já vem com vários aplicativos Temos aqui ó Rádio AMFM Bluetooth Onde você pode fazer e receber ligações Sistema de navegação A gente tem o Google Maps O Waze E também o iGo Que é o GPS offline Que você não precisa de internet pra estar utilizando Lembrando que o iGo E a TV online Vai em todos os nossos produtos Tá ok? A TV online de vez em quando aparece uma mensagem Raramente aparece uma mensagem Pra você atualizar O aplicativo Então você não tem essa necessidade De atualizar o aplicativo Tá? Não é pra atualizar Peraí que eu entrei errado Você não precisa atualizar Tá ok? A gente sempre disponibiliza pro cliente Novas atualizações E aí você consegue utilizar Tudo ela normal Em alguns casos Entra algumas propagandas É difícil Mas entra Pode aparecer Mas você tem ela aqui Todos os canais Inclusive alguns canais De TV a cabo Tudo disponível Tá pronta entrega Tá ok? Já pra funcionamento normal Aqui como eu tô no fundo da loja A gente tá bem no fundo da loja Aqui a internet ainda tá lá na frente Ela vai demorar um pouquinho pra entrar Tá bom? Mas tendo uma boa internet Ela conecta Você pode assistir ela em rodovia Dentro da cidade Na estrada Em qualquer local Você consegue assistir Qualquer um dos canais Tem vários Você consegue utilizar Beleza? Então TV online GPS online E offline Já vão em todas as centrais Lembrando Comprou uma central Android Primeira coisa que você faz Configura sua Play Store Configurou sua Play Store Você vai fazer a atualização Dos aplicativos Uma vez por mês Mantendo sempre A sua central atualizada Você não vai ter problema De funcionamento Essa central Ela já conta também Com o Adam Voice Que é o comando de voz Da Ico Abrir rádio Fechar Espera aí Espera aí que eu bati no botão Aqui galera Abrir rádio Fechar rádio Então você consegue controlar Várias funções da central Tudo pelo comando de voz Apple CarPlay Android Auto Lembrando Na Proton Android Auto Com fio Apple CarPlay E Com fio E sem fio Também Tá bom? Então já tudo Conectado Tudo funcionando 100% Beleza galera? Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Vou dar uma aceleradinha No vídeo aqui Porque a gente está Com a loja lotada A gente está em reforma Aqui está uma bagunça E eu preciso manobrar Os carros aqui Mas sempre que quiserem Alguma informação diferente É só me chamar Ou manda a postagem Que a gente vai postando Vai colocando nos vídeos Para vocês Beleza? Qualquer dúvida É só entrar em contato Conosco Nosso WhatsApp É 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar Pelo site www.insanosgaragem.com.br Tá bom? Então feito aí Qualquer dúvida É só chamar a gente Valeu! Tchau! Tchau!